Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Tudo bem, gente? Olha eu aqui aparecendo na TV Vaqueira. Quero aproveitar, começar agradecendo a Deus pelo ano novo, por mais um ano que a gente está passando, mais um final de ano que a gente está chegando com vida. A saúde melhorou um pouquinho, eu fico muito grato a Deus por isso. E também aproveitando para agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho da TV Vaqueira no nosso sertão, que têm ajudado a TV Vaqueira, graças a Deus, já passou de 200 mil seguidores. Graças a Deus, primeiramente, e a todos vocês que têm andado conosco, caminhado conosco nesse trabalho da TV Vaqueira. Quero também aproveitar e agradecer aos nossos parceiros, o LAZAC, o melhor laboratório do Sertão Central, que está sempre nos ajudando. Um abraço aí a doutor Leonardo e a todos do LAZAC. Agradecer o pessoal lá do Essencial Supermercado no Shopping. Agradecer ao Elton, que é o gerente, e a todos lá do Essencial, no Salgueiro Shopping, que têm nos ajudado aí no dia a dia. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a todos. Quero desejar um feliz ano novo, que vocês tenham um ano novo cheio de paz, de muita saúde, de muita felicidade, e muitas realizações nesse ano que está próximo aí de se iniciar. Já está terminando aí o ano 2022, chegando aí o ano 2023. Ó, gente, eu estou aqui, ó, onde eu estou, ó. Estou no serrote, estou no meio da natureza, estou onde eu gosto de estar, que é a natureza. A gente aí que está sempre fazendo aí esse trabalho no nosso sertão de Pernambuco, trazendo imagens para todos vocês. Ó, que bonito, ó. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. Vocês vão ver aqui o nosso, a nossa querida cidade de Salgueiro ali para trás, ó. Estamos fazendo alguns vídeos aqui e convidando a todos a estar nos acompanhando. Feliz ano novo! Ano novo cheio de paz, de saúde e muitas realizações para todos vocês. Obrigado, Deus, por mais um ano vencido. Tchau, gente!